Olá pessoal, estamos aqui no sábado à noite em Juazeiro do Norte, pessoal. Vamos mostrar aqui, né, essa localidade aqui, que é a Praça São José Geraldo da Cruz, aqui em Juazeiro do Norte. E vamos mostrar aqui pra vocês, né, aqui o movimento noturno em Juazeiro, no sábado à noite, pessoal. Vamos girando aqui, mostrando pra vocês, né, que aqui é um local que a criançada gosta, e tem muitos brinquedos, né, pessoal. Quem sabe se diverte nesse bairro, né, bacana aqui à noite. E aqui, pessoal, é cheio de opções também, né, de lanchonete, bacana. Como vocês podem ver aqui na localidade, né, ó, nesse corredor aqui, né, sempre tem boas aqui opções de restaurantes, né, nessa localidade. Ali tem pula-pula pra criança. E aqui, né, em frente, tem a pizzaria da estação, né, aqui, ó, essa preta. E vamos mostrando aqui, né, sábado à noite, aqui em Juazeiro, pessoal. E é bacana demais aqui, né. Mas ali também tem muitas opções de lanchonetes, né, por cima. E aqui é o local pra criançada, né, pessoal, aqui, tem aqui pula-pulas infláveis, né, tem carrossel. Aqui é a diversão da criançada nessa localidade, né. E vamos mostrando aqui pra vocês, né, essa localidade bacana. Tem Juazeiro de Nó, aqui nesse sábado à noite, né. Aqui é bem movimentado. Tem meio de milkshake, bobs, né. E na praça São José Geraldo da Cruz, aqui no bairro Franciscanos, né, aqui em Juazeiro, né. Onde aqui tem diversas opções de restaurantes, lanchonetes, né. Bacana demais aqui. E é bem espaçoso, né, aqui. E vamos girando, mostrando aqui um pouco. Essa localidade, né. Que é sábado à noite, em Juazeiro, né. É bacana demais. A criançada gosta, né, de pula-pula infláveis. Muito bacana. E vamos girando, né, pessoal, aqui, mostrando pra vocês. Sábado à noite. Em Juazeiro. Que é aquelas motos elétricas, né, que a criançada gosta. Que é sempre muito bacana, né. Trazer o filho, a criança, pra brincar nessa localidade. Muito bacana mesmo. Pula-pula, né, aqui. E ali, no canto. Vendo churrasquinho também aqui, o espetinho, né. Que o nordeste não gosta. E nessa rua aqui, pessoal, onde tem também diversas opções de lanchonetes aqui, né. Cruzando. E é bacana também. E aqui fica bem próximo do centro, pessoal, aqui. Você cruzar aqui, ó, nessa rua, descendo aqui, né. Direto. Você bate aqui no centro da cidade, já, né. Bem próximo mesmo. Onde aqui tem os trailers, né, que vêm de merenda. Lanches. É aqui, né, pessoal, na Praça São José Geraldo da Cruz. Aqui em Juazeiro do Norte, né. Com diversas opções aqui de lanchonetes, né. Pra quem visita essa localidade, né. Muito bacana mesmo. Aqui tem um brinquedo também, mas tá desativado, né. Aqui, se está funcionando. E ali também tem os brinquedos desativados. E aqui, né, pessoal, tem mais lanchonetes aqui nessa localidade, né. Tem opções bacanas aqui também. Tem a pizzaria Arthur, né. Essa outra. Como aqui também, né. Essa localidade bacana aqui. Viz o Azelo do Norte, né. Aqui no sábado à noite. E vamos girando aqui, né, mostrando pra vocês. Aqui, né, essa localidade. Tem muitos parquinhos, né, pra criança aqui, ó. Até que hoje está mais pouco movimentado. Porque costuma ser mais movimentado, pessoal, ainda. Nessa localidade, né. Aqui tem mais motos elétricas, né. O carrinho elétrico também, ó. Praticamente quase todas as praças aqui do Azelo tem nessas. Motos elétricas, carros elétricos. E vamos mostrando pra vocês, né, pessoal, aqui. Essa localidade agradável aqui do Azelo. No sábado à noite. Tem as casinhas, né, que a criançada gosta, ó, né. Ficar brincando. Aquele playground, né. Opa! Bem bacana aqui. Pula, pula, né, pessoal. Muito bacana aqui. Nessa localidade aqui, no Azelo do Norte. Então vai deixando aquele like, né, pessoal, no nosso vídeo. Que ajuda bastante também. E vamos seguindo, né, pessoal, aqui mostrando pra vocês. Vamos por aqui, Gabriel? Aqui. Essa localidade bacana, né. Para retornar, só pera, por favor. Tá aqui. Sim, para a lama. E que aqui já fica a linha ferro, né. Aqui dessa parte. Da linha que liga do Icrato a Juazeiro, né. Fica aqui. Fica muito bacana aqui, né. Sempre bem bacana, né, pessoal. Esse movimento aqui, ó. Também tem motos elétricas, né. Nessa parte. Sempre bem movimentado. Vamos mostrar aqui no sábado à noite. Em Juazeiro do Norte, né. Que é bacana. E logo ali, pessoal, já fica a Igreja dos Franciscanos, né. Onde fica aquela praça mais logo. Logo ali no outro lado. Aqui é a tradicional linha férrea, né. Aqui do Icrato. E vai até o Crato. E vamos girando, mostrando aqui pra vocês, né. Aqui na praça José Geraldo da Cruz. Aqui no Icrato. Olha só que bacana aqui. Além dessa parte, tem aquelas outras ali, pessoal. Outra parte ali que tem a lanchonese, né. Restaurante. Opções bacanas pra você, né. Curte aqui esse local. Aqui em Juazeiro, né. E é bem agradável também. E aqui, né. Várias opções de... Pizzarias, restaurantes, né. Nessa parte. Que é bem agradável também, né. Várias opções. E aqui, ó, né. Várias opções aqui de restaurantes também. Nessa localidade, pessoal, né. Muito bacana mesmo. E aqui é sempre movimentado assim, ó. Vocês podem ver, né. Hoje, que é no sábado, também aumenta a movimentação um pouco, né. Aqui nessa localidade. E aqui, né, ó. Onde fica... Mais opções de lanchonetes. Bacana demais aqui, ó. A criançada entrando aqui, ó. Nos brinquedos, né. Ela se tiver... E vamos, né, pessoal. Tirando, mostrando aqui pra vocês. Aqui nessa localidade. Bacana de Juazeiro. Movimentada. Pra vir principalmente com o filho, né. Porque... Sempre é bem movimentado, né. E cheio de opções de entretenimento pra criançada. Que é muito bacana, né. E logo ali na frente, pessoal, fica uma praça. Que é lá na Praça dos Ourives. Aqui de Juazeiro. Mas lá é um pouco movimentada. Não é tão movimentada igual essa daqui, não. Conhecida como Praça dos Ourives. E aqui, né. Que a criançada gosta aqui desses parques, né. Aqui é a Praça da Estação, né, pessoal. Mais uma estação aqui de trem. E tem vários destes no percurso que liga Juazeiro ao Crato, né. A estação de embarque aqui. Eu vou aqui ali pra mostrar pra vocês, né. A frente da Praça dos Ourives. Lá não é tão movimentada, mas... Eu vou mostrar pra vocês, né. A localização. É... Resulta um pouco a movimentação, né. Aqui dessa parte. E aqui é a... Estação de trem, né. De metrô. Ali é a antiga linha férrea, né. Aqui de Juazeiro. E aqui, pessoal. Praça dos Ourives, ó. Vocês veem que é bem calmo, né. Aqui, ó. Bem tranquilo. É pouco movimentado aqui, ó, né. É meio esquisito, né. No caso. E aqui a gente mostrou, né. A localização aqui bacana. No sábado à noite. Em Juazeiro do Norte, pessoal. Então é isso, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, né. Aqui na Praça. José Geraldo da Cruz. À noite. No sábado à noite. Aqui em Juazeiro, né. Local agradável pra criançada, principalmente, né. Com diversas opções aqui. De entretenimento, né. Que a criançada gosta. Então, se você gostou do vídeo. Deixar aquele like. Aquele nosso canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.